E atendendo a pedido dos amigos, hoje nós vamos falar da companhia brasileira de alumínio, a Cebav3, que é uma empresa que simplesmente caiu nos últimos 12 meses 64,84% e vem pagando incríveis dividend yield de 10,37%. Mas espere, não faça besteira, não saia comprando antes de estudar essa empresa, porque você precisa entender o que está acontecendo para que as suas cotações saíssem de um patamar de cerca de R$ 12,35 e viessem aos atuais R$ 4,25. Então, podemos ver aqui que os indicadores fundamentalistas estão relativamente distorcidos, porque o lucro da empresa caiu drasticamente devido à queda do alumínio, que é a sua commodity vinculante, e também aos seus custos operacionais, fazendo com que a margem líquida desta ação seja completamente comprometida. Então, o PVP fica amassado, a cotação cai, o mercado bate e o dividend yield fica de forma elevada, mas artificialmente. E agora, vamos tentar ver nos gráficos quais seriam eventuais pontos importantes, tanto da sua correlação, que seria o alumínio, quanto da Cebave 3. O meu nome é Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar nesse estudo. Então, vem comigo! E a partir da análise da sua commodity vinculante, os futuros do alumínio, podemos ver aqui um processo de lateralização, onde o preço fecha acima e abaixo da média de 20, tornando-se errático, que é típico de um processo de lateralização. E podemos ver aqui que, anteriormente, essa resistência aqui a qual o preço se encaminha funcionava como um suporte. Caso o preço conseguir romper essa resistência, acredito que ele possa vir se lateralizar nessa faixa, que seria uma eventual zona de projeção do fundo ao topo deste retângulo projetado para cima, o que teríamos aqui também uma média de 200, que poderia ser costurada porque ela está flat, ela não seria uma resistência muito forte. Agora, só tirando um pouquinho o zoom dos gráficos do futuro do alumínio, podemos ver que ele teve uma queda bem expressiva por volta de janeiro de 2023, onde o RSI apontou uma sobrecompra, que desencadeou todo esse processo de queda. Agora, temos que realmente aguardar a formação, a validação deste fundo, deste nível aqui, torcer para que ele não seja rompido e ele comece a lateralizar em zonas de projeção acima dessas para favorecer, dessa forma, as ações de Cebav3. E a partir da análise dos gráficos de Cebav3, podemos verificar um grande movimento de queda que perdura desde março de 2022, pegando aqui cerca de 386 dias, o ativo em baixa. Então, vamos ver mais de perto aqui o que pode estar acontecendo e podemos, de cara, verificar que um volume que se destaca e foi justamente a formação deste fundo aqui. Este fundo, quando foi perdido no pregão do dia 17 do 8, ele abriu alvos na casa dos R$ 4,00, R$ 3,97, R$ 3,64 e até um pouquinho mais para baixo aqui. Porém, esses alvos não foram atingidos e podemos verificar aqui que o volume financeiro vem diminuindo bastante. Isso aqui pode ser uma retração de volatilidade, pode ser uma zona de acumulação aqui no fundo, uma acumulação que não vem aumentando o volume financeiro, por isso o preço não sobe e pode ser também uma oportunidade para aportar perto desses valores, porque Cebav3 está em sua mínima histórica. Isso não é recomendação, mas eu vejo este ativo com aí uma possibilidade de volta à sua média de R$ 200,00. Vamos verificar onde que está a média de R$ 200,00. A sua média de R$ 200,00 seria localização de mercado, ela está aqui na faixa dos R$ 7,47, então nós teríamos um upside aqui, se formos objetivar essa média, de 72%. Então, para mim, seria aí um ativo bom para se especular. Não acredito nos números apresentados pelos fundamentos, eles estão distorcidos devido, como eu falei no início do vídeo, à situação do alumínio, está juntamente com a dificuldade nas questões de produtividade e margem da Cebav3. Isso acaba distorcendo os seus fundamentos, colocando aí como se fosse uma empresa muito ruim, mas na verdade ela está num momento ruim. Nós temos que acompanhar ela e verificar justamente esses indicadores aqui. O que é o preço, iminentemente, são estes alvos. O preço agora, partindo aqui por um desenho hipotético, ele pode vir aqui bem próximo à média de R$ 20,00, que ela está descendente, então a média de R$ 20,00 vai continuar a descer e o preço ele pode eventualmente tocar nela e vir a cumprir os seus alvos. Então, a operação a favor da da tendência é isso. A média aqui de condução, ela deu stop na, ela sinalizou um stop aqui na posição vendedora, que pode ser realmente a formação de um fundo aqui. Temos que observar, para que as ações, elas entrem em um estágio comprador, realmente teria que romper este topinho aqui na faixa dos R$ 5,34,00, ou mesmo fazer um pivô ascendente em cima dessa média de R$ 20,00, fazendo com que ela trabalhe abaixo dos preços. Daí, você poderia ter uma maior segurança em uma faixa de preço aqui, por volta dos R$ 4,72,00. Mas, para quem quer especular simplesmente por uma ação que está em uma zona de preço considerada amassada, vejo aqui como uma oportunidade e é o que eu farei amanhã. Amanhã, assim que abrir o pregão, já vou abrir uma posição completamente especulativa em Cebav3 e, a partir desse momento, começarei a trazer para todos as minhas análises. Então, se você pretende colocar Cebav3 na carteira, se você gosta de análise técnica, gosta de especular, por favor, se inscreva no meu canal, que, a partir desse momento, estaremos trazendo atualizações Cebav3 e outros ativos que nós costumamos trazer semanalmente. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Meu nome é Ricardo Bravo. Até a próxima. Valeu, falou!